Merela começa a se interessar cada vez mais pelas histórias bíblicas. Ela diz para a avó que está se identificando muito com a história de Sansão e Dalila. Então pede para a avó continuar contando nos mínimos detalhes. A avó então, por sua vez, diz que está muito feliz em poder ajudar a neta a resolver seus principais conflitos e continua a contar com muito carinho o desfecho de Sansão e Dalila. Você também verá que em clima de muita festa, os formandos ficam eufóricos no momento em que se preparam para fazerem uma bela viagem. Os estudantes não vêem a hora de irem para a bela cidade turística chamada Gramado. E para que isso aconteça, eles já começam então a fazer os últimos preparativos para o momento de lazer, formando uma grande excursão. Você também verá que Felipe tentará surpreender Mirela, mas já te conto depois de te pedir algumas coisas bem rapidinho. Assista a um resumo no Capricho. Analise e deixe sua opinião. Se possível, interaja. Pois bem, o garotão que gosta de se exibir nas redes sociais e também na escola, Dessa vez ele tenta impressionar a namorada de forma melódica. Após ele compor uma bela música romântica, ele convoca todos no colégio e diante deles canta a canção, deixando a protagonista elesongeada com a atitude dele. Já se a música é mesmo boa, logo vamos saber, né? Você ainda verá que o pai de Mirela não desiste de lutar pelo seu casamento, pois Júlio terá uma atitude louvável, se tratando no fato de tentar atiçar o mundo romântico das mulheres. Pois o homem, dessa vez, deixa as discutições de lado e abre o coração para a Heloísa. Pois antes mesmo dela chegar cansada depois de mais um dia de trabalho duro, o maridão vai até o fogão e prepara um belo jantar para a madame. Já a Heloísa, com aquele seu jeito estressada de lidar com as coisas, e depois, dessa vez, ficará sem palavras, mediante a adorável surpresa do marido. Se você ficou aqui até agora, é porque gostou do resumo, não é mesmo? Então, antes de ir embora, se possível, deixe seu joinha e também o comentário. Se possível for, queira compartilhar este vídeo nas redes sociais. E se você ainda não se inscreveu no canal, queira se inscrever e ative também o sino de notificações. Obrigado, até o próximo vídeo!